Oi, gente! Bom dia! Já tô aqui, ó, pronta pra fazer minha aula de inglês. Eu tô tentando fazer aula de inglês uma ou duas vezes por semana. E eu faço isso porque eu não quero perder o meu inglês, né? Já falei pra vocês, antes eu usava todos os dias, quando a gente morava fora. Mas agora, aqui no Brasil, acaba que não usa muito. A gente até assiste filme, série em inglês e tal. Só que nada como falar, né? Porque eu preciso praticar a minha fala, o meu vocabulário. E aí, sempre que me sobra um tempinho, eu venho aqui no Kengli pra fazer minha aula. Porque, como sempre tem professor disponível, eu não preciso agendar. Eu só sento aqui e vejo. Ai, agora eu tenho meia hora disponível, vou achar um professor aqui e vou fazer minha aula. E é isso que eu vou fazer agora. Vou selecionar um professor, vou ver quem está disponível pra poder fazer uma aulinha. Só dar uma conversadinha aqui pra garantir que o meu inglês hoje tá funcionando. Escolhi uma professora dos Estados Unidos que estava disponível aqui. Aí, antes de entrar na aula, dá pra mudar as preferências da aula. Então, eu coloquei o tempo que eu tenho disponível agora. E também pro estilo de correção da aula ser depois de cada erro. Então, sempre que eu cometer um erro, eu já quero que ela me corrija. Mas aí, tu pode escolher pra ela, pra pessoa te corrigir só depois de erros graves. Ou só no final da aula. Eu prefiro já na hora, porque daí eu já aprendo na hora e não esqueço do meu erro, né? Então, vamos lá. Botei 15 minutinhos. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estou bem. E você está bem? Eu estou bem. Obrigada por perguntar. Então, qual leitura você gostaria de trabalhar com hoje? Bom, apenas conversa. Porque eu costumava viver em Brasil, mas agora estamos de volta. E por isso, eu não uso meu inglês todos os dias mais como eu costumava. Então, só para sempre praticar e não esquecer tudo. Sim. Ok. Então, vamos começar com um pouco. Você disse que eu estava fora de Brasil, mas agora eu estou de volta. Então, onde você viveu antes? Então, eu sou brasileira, mas 5 anos atrás, eu moro para o Nétero com meu irmão. Ok. Sim, nós estávamos em Amsterdão. Mas aí, depois do ano, por causa da pandemia e tudo isso, nós estamos de volta e ficar perto da família. E então, nós voltamos com um bebê. Oh! Pregnant, antes de voltar para o Brasil. Em qualquer momento, o bebê pode vir. Oh, em qualquer dia agora? Sim. Ok. Você está tendo um garoto ou garoto? Eu não sei. É uma surpresa. Oh, é uma surpresa? Oh, meu Deus. Eu nunca poderia fazer isso. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu ouço isso toda vez. Toda vez que alguém me perguntar, Oh, é um garoto ou garoto? E eu estou tipo, eu não sei. Oh, eu nunca poderia fazer isso. Porque eu estou tão ansiosa. Eu preciso saber. Sim. E eu estou tipo, sim, eu entendo. Mas no início, nós falamos sobre isso. E depois, nós estamos tipo, sim. Vamos fazer uma surpresa. Espera. Sim. Ah, não, gente. Que professora mais fofa. Sério. Amo. Amo isso aqui. Enfim. Ela é americana. Ela mora na Grécia. Olha que incrível. E aí, a gente conversa sobre tudo. No começo da aula, perguntou, né? Sobre o que que tu quer aprender. Sobre o que que tu quer conversar. E eu só falei pra ela. Então, eu só quero fazer conversação. Eu só quero ficar conversando pra eu continuar praticando o meu inglês. E aí, ela perguntou, né? Como é que eu sei inglês. E aí, eu conto a história da Holanda. Falei do bebê que tá prestes a chegar. Enfim. Foi muito boa a aula. E aí, só pra vocês saberem que está rolando uma promoção incrível agora no Cambly. Em comemoração à independência dos Estados Unidos. Que aconteceu agora em julho. E aí, eles decidiram fazer isso daí. Pra tu ficar independente no inglês também. Pra aprender inglês. 60% de desconto nos planos anuais. Então, tem plano começando por 51 reais. E isso vale pro Cambly. E pro Cambly Kids. Então, pra quem tem filhos e quer que os filhos aprendam inglês com professores nativos. Com pessoas que realmente falam inglês. Tem esse descontão. Que acaba em breve. É só agora no mês de julho. Já tá no finalzinho da promoção. Eles deram uma prorrogada. E os cupons são limitados. Então, cliquem no link que tá aqui na descrição. Usem o meu cupom e aproveitem. Porque, gente. 60% de desconto no plano anual. Pra aprender inglês. Que vocês já sabem. Porque eu já falei muitas vezes aqui. Inglês é uma necessidade básica. É algo que a gente precisa ter. Porque no nosso dia a dia tem inglês. Às vezes a gente não se dá conta. Mas tá ali, sabe? Tá na nossa fala. E é muito importante. E é muito bom parar 10, 15 minutos. Que seja o tempo que tu tiver. Pra conversar com uma pessoa de outro país. Com outra cultura. É um... Nossa, gente. Que legal que foi essa aula. Eu tô muito feliz que eu conheci ela. Então, assim. Aproveitem. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. E é isso, né? Agora eu vou trabalhar um pouquinho. O café acho que já até esfriou. Porque eu fiquei só falando e não tomei. Não, tá bom ainda. Mas o café é bom. Até gelado vai ficar bom. É isso. O link tá aqui no box de informações. Não esqueçam de conferir. Gente do céu. Que loucura que tá o dia de hoje, viu? Muito trabalho. Nossa, essa batatinha é muito boa. Eu não mostrei pra vocês preparando o almoço. Porque eu fiz só a live up. Que é aquela comidinha congelada que a gente tem aqui em casa. Que é só botar no microondas, né? E aqui eu tenho batata, legumes e carne. E hoje é muita coisa pra gravar. Tem publis e coisas assim pra entregar. E como agora a gente tá num momento que o bebê pode vir. A qualquer momento. Tipo, pode vir amanhã. Como pode vir daqui quatro semanas. Eu tô querendo deixar meu trabalho adiantado. Pra eu não faltar com nenhuma marca. Pra eu conseguir entregar os publis bem certinhos. Então é correria mesmo. Mas é bom. Porque hoje eu tô num dia cheio de energia. Então eu tô aproveitando isso. Porque não são todos os dias que eu tô cheia de energia assim. Eu tô percebendo que nesse final da gravidez assim. Tem dia que eu quero ficar mais quieta. Mais introspectiva. Mais pra dentro. Mais pra mim. E hoje eu já tô mais elétrica. Então eu tô aproveitando mesmo isso. Vou aproveitar pra treinar bem hoje também. Que daqui a pouco a gente vai pro treino. Enfim. Vou terminar de almoçar aqui. Depois a gente se fala. Barrigão. Prontinho pra ir treinar. Só vou botar uma blusa, né? Por cima. Porque tá meio geladinho. Meio frio. Mas olha isso, gente. Do céu. Vou explodir. Cheguei à conclusão de que eu vou explodir. E tá ótimo. Tá tudo certo. Por cima. Vamos lá. Tchau. O treino foi muito bom hoje, mamãe ficou muito feliz, bebê ficou muito feliz, porque meu bebê treina junto, né gente? Essa criança se mexe demais, enfim, e aí agora eu vou comer, e olha só o que tem aqui em casa. Tem o resto de um bolo de cenoura que a gente comeu ontem, e tá aqui, me olhando, porém não vou comer. Esse foi o pós-treino do João, o bolo de cenoura, mas não vai ser o meu. E aí o bolo foi antes, então? Ah, o bolo foi a sobremesa do pós-treino do João, no caso. E aí olha só o que eu vou comer aqui, que eu tô com fome, gente. Banana, pasta de amendoim e whey. Precisa comer whey? Não, não precisa, assim, não é obrigado. Eu já falei pra vocês, tem que falar com uma nutricionista, esse é o cenário ideal, né? Pra ver as necessidades de vocês de proteína. Eu vou colocar whey porque é o que a minha nutricionista me recomenda, e porque ele é de chocolate, dá um gostinho mais gostosinho. Eu só jogo assim por cima, ó. Eu podia amassar a banana também, mas... Enfim. Aí coloquei um pouquinho de whey e vou colocar a pasta de amendoim. Essa pasta é sensacional com os pedacinhos de amendoim, é muito boa, gente do céu. Olha que delícia. Essa aqui, ó. Que eu como, tá? Pra quem sempre pergunta, é essa. Mas assim, pasta de amendoim boa, pra vocês saberem se ela é boa, ela só precisa ter amendoim, no caso, nos ingredientes. Se a pasta tiver um monte de coisa, daí a gente confia. É claro que tem pasta de amendoim com sabor também, né? Pasta de amendoim ou pasta de castanho de caju, tem pasta de vários tipos de nuts. E é claro que tem algumas que tem outros ingredientes, porque vai ser de chocolate belga, vai ser de doce de leite, sei lá. Aí vocês olhem os ingredientes e optem por aquilo que é o mais natural possível. Essa daqui, por exemplo, é só amendoim torrado. Tá? Então, é maravilhosa. Mas tem pasta com sabor, que é boa também. Não é porque tem ingredientes que é ruim. Você só tem que olhar quais são os ingredientes. Tá? Agora eu vou comer. E já estou feliz, estou morrendo de fome. Só corto assim. E isso é o que eu dei vontade de comer agora. Mas eu poderia comer ovo cozido. Só não vou comer esse bolo de cenoura que está aqui na minha frente. Vejo com certeza. Ai, que que eu já estou chorando, né? Estava assistindo um seriado agora. Muito, muito bonitinho esse seriado. E aí ele me fez chorar. E aí eu já entrei numa espiral de choro. Que eu fiquei pensando que, meu Deus do céu. Que eu fiquei pensando que, meu Deus do céu. Daqui a pouco vai ter. Beber aqui em casa. É, gente. É a coisa mais doida do mundo. Demais, assim. Demais. Sem explicação. Que está aqui. E aí vai sair daqui. E aí vai ser uma pessoa que é pra sempre. Na minha vida. E que eu vou cuidar. E que eu vou ter que ensinar. É uma loucura. Agora que está tão perto. Vai caindo a ficha de um jeito diferente. Porque durante a gravidez. Ah, estou grávida. Vai caindo a ficha de que está grávida. De que tem uma pessoa se formando aqui dentro. Agora é um... Essa pessoa que se formou aqui dentro. Ela vai sair daqui de dentro. E aí ela vai chegar nesse mundão doido. E aí eu vou cuidar dela. E aí eu fico assim. E aí a vida como eu conheço. Nunca mais vai ser a mesma. E não que isso seja ruim, né. Muito pelo contrário. Vai ser uma vida muito melhor. Mas isso me assusta. Me assusta no sentido de que é um sentimento. Pelo que todo mundo diz. Que eu nunca senti na vida. É um amor que... E eu fico. Nossa senhora. Como é possível, sabe. Porque já é tão grande agora. Enfim. Fiquei emotiva. Daqui a pouco vai estar aqui fora. Olha o tamanho, gente. Dessa pessoa. Estou quase explodindo. Olha isso. É a maior loucura da minha vida. Com certeza. A maior e melhor loucura da minha vida. Sem explicação. Pra isso aqui. Enfim. Eu vou tomar banho agora. Antes que o João chegue. Não sei se eu falei. Ele foi pra um outro treino hoje. Depois do crossfit. Foi fazer um treino de bicicleta. Com o amigo dele. Porque ele quer que esse amigo vá no crossfit. Daí ele teve que ir no de bicicleta primeiro. Pra convencer o amigo. Enfim. Daí ele vai chegar. A gente vai fazer a janta. Então já vou ficar pronta. Provavelmente vou chorar um pouquinho mais ali no chuveiro. Ai, gente. Enfim. Sentimentos, né? Quando... É isso. Vocês que passaram por isso. Me contem se vocês ficaram assim também no final da gestação. Esse tanto de emoções que não fazem muito sentido. E choro do nada. Porque eu tô assim. Bem sentimental. Enfim. Tomei meu banho. Já estou melhor. Dei mais uma choradinha. Como eu falei pra vocês. Coloquei um vestido. Que fazia tempo que eu não usava. O vestido tá super mini, gente. Por causa da barriga, no caso, né? Que tá muito grande. Aí o vestido tá todo esticado. Mas enfim. Quis colocar um vestidinho pra ficar mais confortável. E vou fazer nossa janta agora, então. De montar no banho dele. E aí eu vou preparar porque é super rapidinho. Eu vou fazer aquele cogumelo recheado. Que eu mostrei pra vocês da última vez. Que não é daquele jeito que eu sempre fazia. É com creme de ricota. E que fica assim, absolutamente, absolutamente, incrivelmente delicioso. Vocês podem usar creme de ricota. Vocês podem usar algum outro tipo de queijo. Algum outro tipo de creme. Dá pra fazer daquele jeito que eu sempre fiz. De tirar a carnezinha do cogumelo. Refogar com cebola e coisa assim. Depois devolver no cogumelo e levar pro forno. Eu tô fazendo desse jeito e tô amando muito. Porque fica muito suculento o cogumelo. Fica muito delicioso. Então, pra quem perdeu essa receita. Rapidamente. É um cogumelo recheado. Só pra você tirar o cabinho do cogumelo. E pronto. E aí rechear ele com esse creme de ricota. Que eu vou temperar antes de colocar, tá? O creme de ricota que eu uso é esse aqui. E o cogumelo que eu vou usar é o portobelo. Porque ele é um pouquinho maior. E aí é mais fácil de rechear. E aí pra comer junto com o cogumelo. Eu vou fazer essa carninha aqui. Cubos de coxão mole. Vou fazer na frigideira com manteiga e temperar. Vai ser só isso. Bem simples a carninha. E daí eu boto mais uma saladinha no prato. Mas então eu vou começar com o cogumelo. Porque é o que precisa ir pro forno, né? E o meu forno já tá aquecendo ali. Pra ir logo. Então só pra você tirar esse cabinho. Ó. Aí eu já vou colocando aqui na forma que vai pro forno. Aí ó. Eu fiz uma coisa que tem que cuidar pra não fazer. Que é quebrar o cogumelo. Olha aqui ó. Deu uma quebradinha nele. É bom não fazer isso, tá? Tentem não fazer isso. Aí eu vou dar uma abridinha aqui ó. Nas laterais. Pra ficar mais fácil de rechear depois. Tendo isso feito eu vou botar aqui pro ladinho um pouco. Pra gente preparar o creme de ricota. Eu não vou usar o pote todo. Então eu vou colocar só uma parte aqui nesse outro potinho. Por que que eu faço isso? Porque eu tempero, né? Dá pra colocar direto assim. Ali dentro. Só que daí vai ser só o creme de ricota. E não vai ter os temperinhos que eu gosto de colocar. Então eu coloco sal. Bastante pimenta do reino. Orégano. Vou colocar só um tequinho de páprica. Que é só o que tem no potinho mesmo. E aí vou mexer bem ó. É bom temperar a ricota gente. Porque é o que vai dar sabor no cogumelo, né? Porque não vai nenhum outro tempero ali. Então por isso que é importante de fazer esse temperinho, ó. Aí agora é só rechear. Isso aqui é muito bom, viu? Muito importante agora. Azeite de oliva. Porque vai ajudar o cogumelo a assar. Então, ó. Bastante azeite de oliva em cima de tudo. E aí, é claro, não pode faltar um queijinho ralado por cima, né? Queijinho parmesão ralado. Como eu comentei no outro vídeo que eu fiz essa receita. Vocês podem colocar um queijinho por dentro ali também. Antes de colocar a ricota. Botar um gorgonzola. Enfim, né? Quem gosta de queijo aí se diverte. Eu vou só ralar esse queijinho aqui por cima. E pronto. Agora eu levo isso aqui pro forno por uns 15 minutos mais ou menos. O meu forno tá 200... 220 graus. Essa é a temperatura que eu boto aqui. E enquanto isso aqui vai pro forno, eu vou preparando a carne. Então, ó. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou usar um pouquinho... Um pouquinho não. A gordura que ficou aqui dessa carne e a aguinha que ela soltou. Vou colocar aqui nessa outra panela. Tinha mais gordura antes, mas agora deu uma secadinha. Que saco. Não vai ser tanto como eu gostaria. Mas enfim, é. Não vai ser nada como eu gostaria na realidade. Não, sabe o que eu ia fazer na realidade? Esquece essa panela. Tipo, tá aqui. Porque eu ia fazer naquela panela separada com a gordura da carne aqui, os vegetais e o espinafre. Mas na realidade eu vou jogar tudo junto com a carne. E vai ser isso. Será que vai ficar bom, John? Oi. Eu colocar os vegetais junto com a carne também, o espinafre? Fica, né? Fica. Pedi opinião aqui pros universitários. Então agora, ó. Só vou jogar esses vegetais aqui. É vegetal congelado. Tem com flor, ervilha e mini cenourinha. E aí, espinafre aqui. Espero que fique bom. Prontinho, gente. Já não tá mais fácil do mundo pronta. Ó a carninha como ficou aqui com os vegetais, o espinafre. O espinafre murcha, né? Daí aquele monte de folha que eu coloquei e fez assim. E aí tá ali no meio. E o cogumelo. Olha que maravilhoso. Que fica bem recheadinho e o negócio sobe assim. Hum, e o cheiro disso fica tão bom. E o que que tu falou quando tu viu? Que eu sou maravilhosa, né? Maravilhosa. E tá com um cheiro muito bom. Eu tô morrendo de fome. Não vejo a hora de poder comer. Então pode comer. Eu trouxe as coisas pra mesa hoje pra facilitar, né? Que normalmente a gente bota no prato e não bota na mesa. Mas... Hum... Uh... Tá fazendo aquele barulhinho de tsssss... Que delícia. Esse cogumelo é perfeito. Façam. Eu tô falando aqui, mas... É, né? É mesmo. É mesmo? Hum... Bom, gente. É isso. Já tô aqui pronto pra dormir. Com o pijama pra cima enquanto o creme seca na barriga. Porque, né? Vocês sabem que eu me encho de creme. E aí se eu botar o pijama logo na hora vai grudar tudo e aí o negócio não vai ficar, né? Então deixa eu dar uma absorvida na pele. A janta ficou muito boa. A gente comeu tudo. Aquele cogumelo é maravilhoso. Façam. Porque sério, fica incrível. E aquele jeitinho ali que eu preparei a carne é um ótimo jeito de botar uns vegetais na vida de vocês aí. Pra quem gosta de carne, frango, enfim, ser vegetariano com tofu e tal. Pra botar uns vegetais junto. Que daí pega o gosto da carne, pega o gosto do frango, dos temperinhos que tu colocou. Pode ser um jeito legal, né? Pra quem tem dificuldade de incluir esses vegetais mais separados, assim, digamos, né? E o espinafre é maravilhoso. Porque daí ele super murcha quando tu cozinha e praticamente fica sem gosto. Mas tu tá comendo o negócio ali que é importante, sabe? Então fica a dica pra vocês. Depois, pra finalizar de sobremesa, eu comi um quadradinho de chocolate 85%. Essa foi a minha sobremesa. O João comeu o bolo de cenoura com leite, que é a cara dele. Mas eu me comprometi a não comer aquele bolo ali mais. Então não comi. Segui firme e forte. E é isso. Essas foram as minhas refeições. Eu acho que vocês viram todas as minhas refeições do dia hoje. Se eu não tô enganada. E agora eu vou dormir, né? Que já tá tarde. Amanhã mais um dia de espera. Porque agora todo dia é um dia de espera. Pra o bebê nascer. E é muito doido. Porque, de novo, pode ser, tipo, logo. E pode demorar muito ainda. Ai. Ficaremos aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanha nas redes sociais. Principalmente no Instagram. E era isso. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.